Fala galera, beleza? Doutor Edu aqui, e hoje eu tô com o último vídeo de LOL no modo Earth, beleza? Eu gravei 3 vídeos, e este é o terceiro e último. Adeus, Earth, de novo. Na verdade o Earth já acabou há muito tempo, mas... Adeus... É. O Earth era o modo mais esperado por todo mundo e ele ia ficar só por uma semana. Fazer o quê? Bom, mas... Dessa vez eu tô de vários. Caraca, entrou rápido. Dessa vez eu tô de vários ADC, sei lá, se tem ADC nesse negócio. E... Ah, é isso. E tem uma Tristana, que eu sou main Tristana. Melhor que o Eza, só pra dizer. Os heróis é top de Tristana. Não, que eu não seja, né? Sei lá, um X1, né? Com Ezinha. Seria top pra caralho. Mas beleza. Fiquem com o vídeo aí. Que eu vou cortar como eu fiz no último. É. É a vida, né? Mori pra esses... Porcaria de... Negócio chato pra caralho. Otário que... Acontece com todo mundo. Chupa! Chupa! Caralho! Não devia ter feito o vídeo dele, cara. Deve ter feito o vídeo dele, cara. É, acho que não velho Acho que não Aqui não Beitado, 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 beitado Cara, eles deram um ace, velho, eles deram um ace, velho Aí eu trolei, velho, não sabia, não queria saber, velho Fui beitado pelo beite do chaco, parado Não, uma, para com isso Olha isso, cara Sai pulando em torno E esse cara tá foda, velho Puta que pariu Vou ter que definir Robô texinha, robô, robô dragão, texinha Barão quer dizer, texinha Robô texinha Ai, querer fazer barão com um Várus Eu tô indo, tô indo defender Ai, cara, eu tô indo Ai, cara, eu tô indo Ai, meu Deus Ela tá indo atacando Não sei lá Jujuuu, galera Caralho, torcer modo Earth Dá trinta e poucos Trinta e quatro minutos Mas Foi top essa partida Então Se vocês gostaram dessa partida Do vídeo e de todos os vídeos Do meu canal Se inscrevam Sempre quando eu postar vídeo Vocês Verem esses vídeos por primeiro E deixam like Comentem, compartilhem Beleza Então Falou